Ô Bebiano, na cidade de Jequitonha, dois homens foram flagrados pescando no período de Piracema. Aí é encrenca. Época de reprodução dos peixes, né? E quando a pesca é proibida, é chamada de defeso, né? Defesa, a palavra significa proibido, né? Período de defeso que chama, né? Período de proibição, né? Eles foram multados em mais de 5 mil reais. Ah, vai, vai. Fazer o quê? É, o trem é errado aí. O Fantônio Peixe tem informações sobre esse caso. Ficaria mais barato ir comprar o peixe no mercado, mas eles foram desobedecer a lei, né, Fantônio? É, Nicolás, eu tô conferindo aqui pra ver essa situação. Olha, três tarrafas, uma rede, que foram encontrar mais uma arma de fogo, material que foi apreendido com esses dois cidadãos que estavam fazendo a pesca. E aí, Nicolás Medes, vai um alerta pra quem ainda não acordou que estamos no período da Piracema, na época do defeso, em que a Polícia Militar de Meio Vente faz a fiscalização. Mas mais do que isso, Nicolás Medes, é importante o seguinte, para que haja peixes, para que a gente possa ter peixes o ano inteiro, a necessidade de se defender o período da procriação, em que os peixes retornam a um determinado ponto para a desova. Então, a gente tem que falar, repetir. Eu, sinceramente, fico pensando, por que a gente tem que estar repetindo uma coisa que todo mundo deveria saber de cor e salteado? Então, se não sabe, aí acontece uma situação como essa aí. Vai pagar mais de R$ 5.200 de multa por conta disso. Estava com rede, estava com vara de pescar, todo o material preparado para pesca no momento em que é proibido a pesca. Ah, mas tem uma quantidade... Mas tem gente que está... Existem limites para se pescar? Sim, para sobrevivência. Agora, pesca com determinado tipo de equipamento não é permitido. E aí os dois cidadãos descobriram ou relembraram essas informações da forma mais desagradável possível, com punição, ser levado para a delegacia e a Polícia Militar de Meio Ambiente, equipe comandada pelo Tenente Herbert Dias. Falamos há pouco de ele envolvido aí nessa ocorrência de carros, veículo adulterado e agora uma ação específica de Polícia Militar de Meio Ambiente, que está na Operação Piracema, está na Operação Verde Minas. Então, são várias as ações da Polícia Militar de Meio Ambiente. Esses dois cidadãos aí foram levados para a delegacia e fico alerta a quem não acordou ainda, estamos no período da Piracema. Não pesque. Pode pescar. E o homem aparece com a camisa... Olha o peixão desenhado na camisa dele. Ele é apaixonado com pescaria mesmo. Olha a camisa com o peixão. Que peixe aquele lá, manier? O quê? Tubarão? Que tubarão que é uma carpa, moço? Baleia? Tem baleia ali no Jequitinhonha? Ah, vocês conversam afiados demais, gente. Ah, 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 baleia no Jequitinhonha. Ah, aquele é um trem lá, né? Não sei o quê de carpa lá. E o curioso, enquanto o Fantoni falava, estava vendo a tarrafa jogada lá. Aquilo é hortelão ou é boldo, hein, Lamonier? A tarrafa caiu em cima lá. Tem que dar hortelão e boldo para esses meninos aí, para não ficar mexendo com esse trem no tempo de Piracema. Vai ver que tem lá um... Parece uma imagem com hortelão ali. Tem, tem uma indenização do governo nesse período, gente. Para quem é pescador profissional, tem uma indenização. O governo dá um benefício aí. E olha lá, olha lá. É hortelã. Hortelã e pimenta, o bebê não falou. Conhece demais. Hã? Plantação de feijão. Plantação de feijão? Pode ser também. Só não pode mexer com peixe na Piracema. Pode ser feijão, misturar com hortelã, couve, o que você quiser. Mas na Piracema não mexe, não. A multa de 5 mil conto compensa, Lamonier, descumprir a regra? Não. Olha lá. E outra coisa, hein? Se o Ministério processar, é capaz até de perder o benefício do governo. Ué, recebeu para não pescar. Cruz credo. Olha lá o peixão desenhado lá. Menino, menino, você é uma pescaria, mas não pode nesse período, não. Não fica bravo com o apresentador. Não, que que eu não gosto dele, não, que ele falou, não sei o quê, não sei o quê. Você que ficou com o trem errado lá. Olha lá, espingada, não sei o quê, não sei o quê. Ei, Fantônio, vai com Deus, meu filho. Depois você volta aqui no Balanjeral. Fantônio, vai embora. Leve o Fantônio embora aí. Vê que negócio de... No Piracema não pode pescar. Acabou a conversa, né?